Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje estou aqui. Aqui é o Bruno. Seja bem-vindo. Estou novamente com a minha esposa Aline. Olá, tudo bem? Bom pessoal, vocês têm gostado dessa nossa interação e já passamos de dois meses. Olha só que legal. Estamos caminhando já, né? Logo para três meses aí de podcast. Esse novo formato que estamos trazendo mais informações, mais curiosidades, coisas sobre a nossa vida. Nossas conversas. É, tudo que a gente tem conversado, vocês estão acompanhando e também passando pelo momento, né? Informações que nós temos às vezes, como foi o último vídeo, falando sobre cidadania também. Compartilhamos aqui no podcast porque é o material que às vezes por vezes não é tão interessante ser gravado em vídeo, né? Sim. Hoje nós vamos falar sobre três coisas que nós não gostamos aqui em Campos do Jordão, como já passamos de um ano morando aqui. Claro, já conhecíamos a cidade com várias visitas, né? Antes, né? Bem antes, né? Em 2013, por exemplo, nós tivemos um chalé aqui, período de 2013 para 14. Por um ano. Por um ano, né? Já tivemos aquela experiência e conhecemos bem a cidade e agora com maior propriedade, né? Com muito mais experiência vivendo um ano aqui. O dia a dia na cidade sem ser somente como turista. Isso, porque a visão como turista é totalmente diferente de quem mora. Inclusive, nós percebemos ainda mais. Aqui, do que em outros lugares, a questão de estrutura para morador e estrutura para turista. Tem uma diferença, né? Uma diferença enorme. Bem considerável. Bem considerável. Então, essa diferença que nós vamos falar. São três pontos que nós percebemos que tem essa falha. Morando aqui, você percebe que esses serviços, né? Ou dia a dia, acaba faltando bastante. Para o morador, né? Para o morador. Primeiro ponto que eu quero citar é o que acaba me atingindo bastante. Não só com o trabalho, porque a gente trabalha com internet. Eu também gosto de jogar, gosto de jogar online. Já sofri bastante, ainda sofro, mas, enfim, é uma coisa que até dá para levar, né? Um jogo tranquilo. Mas, acaba interferindo muito no trabalho. Que é justamente o quê? Serviços de internet. Hum, esse aí é bem complicado. Inclusive, vários vizinhos, né? Reclamam. Vários vizinhos aqui do prédio. O pessoal para para falar, né, amor? Sim, para para reclamar. Para perguntar, às vezes, para o Bruno. Qual é a internet que você tem? Poxa, porque a minha cai tanto. Já troquei. É incrível. Inclusive, nós temos um vizinho que também trabalha com internet. Hoje, praticamente, muita gente, quase todo mundo trabalha com internet ou usa ela parcialmente. Precisa. Paralelamente, né? É um serviço hoje, assim, é mais importante que a água, né? O pessoal que não gosta de banho, né? Eu adoro banho, gente. Ai, meu Deus. Mas o pessoal que não gosta de banho, imagina. Melhor que é mais importante que o serviço de água. É uma piada. É uma piada, gente. Brincadeira. A internet é essencial hoje, né? Como a gente tinha antigamente. Como nós tínhamos anteriormente televisão, água, luz, né? A internet hoje é assim. Então, o vizinho fala, poxa, não está funcionando bem. Trabalho com internet e cai sempre. O outro vem perguntar qual você está utilizando. E tem um aqui, vizinho nosso, que ele está indo, coitado, para São Paulo, para a casa dos familiares, porque não está conseguindo trabalhar em campos. É, ele fica a semana inteira trabalhando lá e vem no final de semana. Ele precisa de um serviço de upload muito grande e não está conseguindo ter satisfação na internet daqui. É, o problema é que ela cai bastante. E aí, o que acontece? Todas as empresas, elas são meio que locais aqui. Não são grandes empresas, igual a gente tem a Vivo, a Tim, enfim, claro, outras empresas que são mais conhecidas, né? E que já tem uma estrutura. Então, as empresas da cidade, infelizmente, acabam não entregando. O que a gente precisa. E você fala, poxa, quanto você tem? Ah, tem 200 megas de fibra. Olha só, acaba o fibra. Só que não tem constância. Cai toda hora, cai sempre. É, nós temos 200 megas de fibra, como o Bruno falou. Mas não é tão boa quanto parece nos números, né? É, não adianta. Aqui temos a Vivo na cidade, mas ela não está em todas as regiões, em todos os bairros. E também não com toda a potência da Vivo. Tem lugares que recebe só 10 megas, né? Aqui mesmo, aqui tem a Vivo. Olha isso, muito pouco. Só que só 10 megas. E detalhe, não é fibra. Não é fibra, para o nosso bairro, né? Os outros bairros, eu não sei se tem uma potência maior de megas, mas para o nosso bairro a gente já verificou e tem só 10 megas. Então, vamos lá. Serviço de internet? Isso, serviço de internet. O curioso é que para duas vozes para baixo, já tem. É, é verdade. Já tem. Só que aqui instalaram, até eu vi, alguns meses atrás, os técnicos instalaram os cabos, só que eles disseram que talvez demorasse um tempo. Não sei porquê, já tem cabo, só que não está disponível. Enfim, então a gente fica com esse problema e é um problema que nós experimentamos e todo mundo aqui enfrenta esse problema. Ah, então... Choveu, gente, começa a falhar, é muito estranho. É, é normal, porque estamos nas montanhas, aqui é bem, quando a chuva dá vontade de aparecer, gente, é uma chuva forte e braba, não é? Com muitos raios, muitos trovões, mas a gente até entende essa parte. Mas no dia a dia, quando está tudo certo, tudo tranquilo, um solzinho, ela cai, ela tem uma lentidão que não deveria ter, né? É, carrega até, às vezes, para você ter uma ideia, você está assistindo um vídeo no YouTube e fica carregando, começa a girar o loading ali. E, às vezes, carrega no mínimo, na qualidade mínimo, o que me irrita bastante. Irrita, só que eu ver o vídeo em alta qualidade não dá. Agora, o segundo ponto, quem vai falar vai ser a Aline. Qual é, amor, o segundo ponto? Olha, o segundo ponto que a gente observou, experimentou como morador no dia a dia, é o serviço de entrega de comida. Ou seja, você pedir a comida, quer seja pelo aplicativo iFood ou direto no restaurante, na lanchonete. A gente sente uma dificuldade num bom serviço nisso aqui. A gente, claro, não experimentou todos os restaurantes e lanchonetes aqui para falar que não tem nenhum bom, não é isso. Em muitos lugares também a gente teve uma ótima experiência. Mas, bancando os reclamões aqui, a gente sentiu muita dificuldade num bom serviço, num serviço mais padronizado. Então, ora a gente pede e tem uma boa experiência, aí depois vem seguido de algumas ou várias experiências ruins, aí depois tem uma boa experiência de novo. Isso é em qualquer lugar do mundo, eu sei, não é exclusivo da cidade Campos do Jordão, mas nós moramos aqui, então nós queremos apontar as três coisas que tem nos decepcionado, que a gente não gosta tanto, aqui na cidade, né, faz sentido. Então, o serviço de entrega de comida, ele não é muito padronizado. Então, nós já tivemos problema, por exemplo, de pedir lanche com acompanhamento de batata frita, e as batatas não vieram, e aí foi uma vez só? Não, foram algumas vezes, ou várias vezes, para ser sincera. Outro serviço também, que a gente não gostou, é o de entrega de comida. Muitas vezes, as comidas, às vezes, chegam um pouco frias ou mornas, porque, eu não sei porquê, a cidade é pequena. E a cidade não é tão grande, gente, o pessoal se perde, tem uma avenida. Não sabemos muito porquê, mas já comemos, comemos não, né, recebemos comida fria, tivemos que esquentar, e às vezes, restaurantes aqui pertinho de casa, há 10, 5 minutos, e chegam frias, a gente não sabe bem o porquê, né? Exato, e o pessoal entregador, às vezes, se perde, né, incrível, demora, muito, assim, a questão da demora é incrível, mais de uma hora, até mais, né, assim, é estranho. E também esquecem até a maquininha para pagar, a gente pede a máquina de débito. Exatamente, ainda ontem, a gente pediu a máquina de débito, e eles não trouxeram, então, tem que correr pegar o celular aqui em cima, descer para fazer o Pix, então, é uma coisa assim, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que a gente acaba falando, poxa, como um todo, o serviço de entrega de comida não é muito bom. É, o que a gente, até eu comentei no início desse podcast, falando sobre a diferença de um turista para um morador. Isso. Nós também, além de pedirmos em casa, que é muito gostoso, pô, chega sexta-feira, você não quer sair, você quer pedir uma comida, está, às vezes, muito cansado. Sábado, né, não quer cozinhar, então, a gente aproveita para estar em casa, mas nós saímos bastante também, então, nós vamos até os restaurantes, a questão do local, de você comer no local, normalmente é bom, pessoal. Ah, a experiência é boa, você é bem satisfatória, a gente não teve problemas de comer, receber uma comida ruim, ou meio fria, ou morna, está sempre ok, muito bom. Agora, o problema mais é a questão de entrega mesmo, que seria o segundo item aqui dessa lista. É, exatamente. A entrega de comida. Entrega de comida. Teve um problema, até, de um lanche, que comendo presencialmente estava uma delícia, estava gostoso, e pedimos aqui, uma outra vez veio estranho, agora, a última vez... Veio muito salgado, nossa. Todos os lanches vieram salgados, gente. É um lanche, assim, na baguete, de cupim desfiado, sabe? E é, nossa, a carne veio bem salgada, bem horrível. Então, foi uma experiência ruim, não é padronizado. É o que a Lina falou, não tem esse padrão. Então, você pega, a gente já testou, dezenas, dezenas de restaurantes, de restaurantes e lanchonetes, não importa. Assim, praticamente é unânime, 90% para mais tem problemas, assim... Na parte de entrega. De entrega. Teve uma outra vez que nós pedimos dois pratos de comida, marmitex, né? E veio uma só, e a outra não. E a moça, o restaurante falou, recebe, depois a gente manda a outra. Como assim? Como assim? Não dá. Então, deu uma bagunça ali. São pequenos estressezinhos, né? Coisas, assim, rotineiras, cotidianas. Mas que, como morador, a gente acaba absorvendo e observando mais, né? Exatamente. Então, esses foram dois pontos. Eu vou levantar agora o terceiro ponto, que envolve alguns pontos de infraestrutura, de estrutura da cidade. Para morador, né? Para morador, lembrando. Se você for na parte turística, o pessoal normalmente vai lá para o centro de Capivari, tem ótimos hotéis, pousadas, né? Restaurantes, muito bons. Restaurantes, a cidade toda é muito bem servida. Tem as praças ali, poxa, legal. Só que desde que nós viemos para cá, algo que nós percebemos é que os locais, para morador, a prefeitura não liga muito, não, sabe? É meio que, ah, vamos atender ao turista e para o morador fica de qualquer jeito. Então, quase não tem praça, né, amor? Então, por exemplo, o que você acha isso, amor? A primeira coisa aqui dessa sua listinha, ciclovias, né? É, eu anotei a questão de ciclovias. Eu já queria comprar bike, sempre gostei de pedalar. tinha muitos anos que eu não fazia, confesso, mas eu queria já pegar bike e pedalar. Em Cascais você fazia bastante, no Paredão, né? Eu pegava a bike ali, que era a bike do Bicas, né? Bicas Bike, alguma coisa assim. Aquelas que ficam dispostas gratuitamente, né? Gratuitas, muito legal. Então, eu pegava, pedalava, uma delícia, né? Falei, poxa, eu vou fazer o mesmo aqui. Nós íamos comprar as nossas bicicletas, só que não tem ciclovia. Desistimos. Desistimos porque, assim, a gente tem uma rua principal, pra quem não conhece, uma avenida principal. Você tem a faixa do carro e tem uma calçada aqui, uma calçada improvisada, como se fosse ciclovia. O pessoal corre ali, faz caminhada, caminha com o cachorro, vai e volta pra trabalhar, enfim. Aquele fluxo geral de pedestres que qualquer local tem. E também tem o pessoal passando de bike. Muita gente ali nessa ciclovia improvisada e outros na avenida. Só que é apertado, um monte de gente indo e vindo. Você tem a calçada toda irregular, cheia de problema. Tem vários fatores. E ainda você tem que parar, normalmente, porque é cruzamento. Então, você para, os carros passarem. Fica aquela bagunça. Então, não é confortável, não tem espaço, não tem estrutura pra essa pedalada que a gente esperava. Pelo menos uma estrutura mais segura, do jeito que você e eu queríamos, né? Isso, por exemplo. Aqui estamos no centro. Aí você fala, poxa, Bruno, você pode pegar e ir pra uma trilha, fazer um rally ali. Sim, aqui tem bastante. É, então, no barro, enfim. Tem vários locais pra você fazer trilha. Mas você tá falando mais na parte urbana mesmo. Exatamente. Você, não você como turista, você tem que pegar o carro pra ir pro lugar. Não, você sair da sua casa, da sua casa, e pedalar. E já sentir segurança na parte de estrutura mesmo, de chão, do... É, da asfalto, né? Com qualidade, a calçada estruturadinha. Não tem isso, tá? Isso mesmo, asfalto. Quer dizer, se você for pedalar que não tem ciclovia, esqueça. Essa é uma crítica minha, uma crítica que eu acredito que muita gente deva ter também. E isso, não só essa parte de ciclovia, mas a estrutura geral para morador. Praças, por exemplo, amor. Ah, é outra praça que tá aqui, né? Na sua listinha. É. Por quê? Poxa, é legal você sentar numa praça, tomar sorvete, um cafezinho. Uma praça estruturada, né? Ler um livro, né? Pra isso. A gente tem uma praça aqui, bem no centro, conhecida, que sempre tem evento. No Natal nós tivemos ali os brinquedos pra criança, ficou muito bonita, bem enfeitadinha, legal. No nosso bairro, né? É, bem no bairro. Ela tá bem cuidada na parte de florzinhas ali, né? Os canteiros estão bonitinhas. Mas tem uma fonte velha que não funciona. Nunca fica ligada. Tem outro banco, né? E ali pouca gente usa. Uma pracinha redondinha, assim, pequena. E do lado você já tem a avenida, os carros passando. Quer dizer, Então, pessoal, com criança, não pode soltar a criança ali pra brincar. Exatamente, é o que fazem, né? É o lugar que os moradores usam. Por quê? Não tem outras praças. Essa é uma coisa muito estranha. Não tem praças, não tem locais pra moradores. A Praça de Capivari, que é a parte turística, é uma graça, é muito bonitinha, bem arrumada. Arrumaram agora. Com um aporte muito bom de restaurantes, docerias, confeitarias, chocolatarias, cafés, barzinhos, tudo que você pode imaginar. E além da decoração, da estrutura mesmo, estética, é muito gracinha, né? Não tem do que falar. Sim. Agora, o que ele está falando é justamente isso. Você é morador, vem morar em Campos do Jordão. Você vai ter uma deficiência nessa questão mais de estética das praças, que mesmo elas estando bonitinhas, às vezes você não tem muita segurança pra fazer o que você quer fazer ali, por exemplo, soltar um cachorrinho, no nosso caso a gente tem o Prince, ou soltar uma criança, porque em volta está muito fluxo de carro. inclusive essa praça que ele mencionou é bem aqui na Avenida Principal, então não é seguro. E aí você fala, ah, mas só essa? Vocês estão reclamando dessa? E outros bairros? Tem ou... Não, até que tem uma ou outra, mas ela não é muito apropriada, ela não te convida a falar, vem cá, senta aqui, venha ler seu livro. Porque não é muito charmosa pra isso, sabe? Às vezes tem algum morador de rua ali também, então também a gente sente um pouquinho essa questão de segurança. Sim, infelizmente tem isso também, né? Sim. Às vezes você pega uma praça ou até mesmo nessa avenida principal você tem um trenzinho que passa, né? É uma gracinha. É bonitinho, legal. Bem charmoso. E você tem as paradas, né? E muitas vezes nessas paradas você tem vários moradores de rua dormindo ali. Que ficam nas partes cobertas, né? Nas partes cobertas, isso. E o turista não vai usar nem o morador, né? Eu citei, por exemplo, o que a gente falou das praças, a parte turística onde nós falamos que é o centro turístico de Campo Jordão que é Capivari é muito bem estruturado além da praça principal que é muito bonita, charmosa agora tem o novo parque o Parque Capivari que ficou muito legal muito top. Uma graça, a gente até foi lá ver um evento. Vamos ver se a gente vai de novo para gravar. Nós não fomos agora novamente no evento não gravamos. Ali você tem um lago com pedalinho você tem o teleférico que está sendo reestruturado. Tem um palco com forro de madeira, né? Forro de madeira, muito bom. Muito bonito. Som espetacular, né? Inclusive. Então tem seus contrapontos, né? É, vimos um show que estava muito gostoso o som. Você tem a roda gigante tem a roda gigante que a gente foi com o Prince kiosques, né? E containers com lonxianetes e várias opções de comida é muito legal. Então você tem esse parque você tem outro parque você tem ali no centro uma estrutura bacana. Provei um churros delicioso. É verdade. Só aqui deixando um spoiler de... Ela adora, eu também adoro churros. Eu adoro. O churros lá estava maravilhoso mas continua, amor. Só pra lembrar do churros aqui. Então, fechando, né? Essa estrutura pra morador é outra. A questão dessa estrutura da cidade ela não é tão defasada. É apenas algumas observações nossas que nos toca no dia a dia. Então nós gostamos de pedir comida em casa isso acaba sendo um pouco problemático pra gente. Nós gostamos... Trabalhamos com a internet. Nós trabalhamos, né? Na verdade não é nem gostar só. Trabalhamos com a internet. Então, precisa ser uma internet de qualidade. E nós gostamos muito de uma vida outdoor de sair pra caminhar pra andar de bicicleta pra ir em uma praça ficar sentadinha ali lendo um livro. Caminhar, cumprir, sentar. Exatamente. Então essas três partes que nos tocam a gente acabou trazendo aqui em forma de reclamação. Exatamente. Os reclamões, né? Fica aí anotado, né? Mas assim, é mais uma uma questão pra compartilhar. Vocês saberem como está o nosso momento, a cidade, né? Às vezes a pessoa quer conhecer a cidade ou quer morar, né? Quem conhece tem uma visão. Quem mora tem outra, né? Que não quer dizer que seja ruim. Não estou jogando no lixo e falando, nossa, nada presta. Não é isso, não. Continua uma delícia a cidade. É uma delícia. O clima é gostoso, a decoração, o esval é bonito, a mata, né? Tem muitos fatores gostosos aqui. A gente pode trazer depois três coisas ou cinco coisas que nós amamos em campos. Então eu vou anotar aqui. Pera aí, vou anotar. Uma sugestão aqui, né? Isso. Tá anotado então. Pessoal, comenta aí abaixo. Nos últimos comentários, pessoal dizendo que já conhece, outros que querem retornar, né? Outra pessoa que não conhece, que quer vir conhecer. Comenta abaixo, você já conhece campos. E onde você está também? Como é que é essa parte aí de estrutura, né? É isso que eu estou curiosa. Você que está morando, por exemplo, no Brasil ou ouvindo esse podcast em algum outro lugar do mundo, como é a estrutura onde você está? Tem uma ciclovia bacana ou às vezes não tem uma ciclovia, mas tem muitos parques e muitas praças gostosas? Como que funciona? Porque eu estou curiosa. Eu também. Estilo de vida, o dia a dia, assim, é a parte principal pra gente. Porque quando você vai turistar, é uma coisa. Tudo muito lindo. É legal. Mas o que você mais faz no dia a dia são coisas simples, assim, né? Sim. Pedidos, usar a internet, sair pra caminhar até uma praça. São coisas que nós gostamos, né? Nosso estilo de vida é assim. E realmente, sobre a bike, voltando lá no começo que ele falou, nós desistimos de comprar a bike. Vai ficar na loja. Eu ia comprar uma bike vintage tão linda. mas eu desisti também. Pessoal, é isso. Pra próxima. Bom, pessoal, é isso. É um prazer ter vocês aqui. Desconsiderem as minhas brincadeiras que eu fico brincando sempre aqui. É o spoiler do Bruno. Na próxima o quê? Cidade ou amor? Então, vamos lá, né? Vamos esperar. Vejam isso no próximo episódio. Pessoal, forte abraço, hein? Fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Hoje eu tô aqui. E eu quero ler o comentário, hein? De onde vocês estão. Até o próximo. E olha só, esse final de semana é Páscoa, então uma Páscoa muito boa em paz na presença de Deus pra você que tá ouvindo esse vídeo. Aliás, esse áudio. Um abração, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.